Fala galera, beleza aqui? Fala ao vídeo, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Twitch.tv Bar Games Academy, começando já, segundo mapa do confronto entre o Fucking Five e Open Gate, o primeiro mapa foi vencido pela galera do Fucking Five no Overpass, o segundo mapa será cash desse confronto, acredito que sobrou o trem para o terceiro e decisivo mapa dessa competição. Bom, o Fucking Five, eles tinham escolhido o primeiro mapa, escolheram o Overpass e venceram o seu mapa, agora o Open Gate escura o cash, vamos ver como é que o Open Five se segura desse mapa, se eles conseguem vencer mais um e fechar em 2x0, ou se vai ter um pouco mais de dificuldade. O Fucking Five, a equipe do Duelin, Vogos, Landin, Logs e BDZ, eles ficaram em primeiros colocados nessa segunda divisão da Liga de Arreza, enquanto o Open Gate ficou em quarto, o Luke, AMD, Biel, Finin e o Danvieti. Começa melhor o round para a galera do Fucking Five, BDZ pescou rapidamente, o jogador que vinha na cabecinha, surpreendeu o AMD com o possuído muito avançado. E aí deixa o Fucking Five nessa vantagem, o Fucking Five que dessa vez não comprou os 5 coletes que fez no jogo passado, no mapa passado, no Piston, compraram o defuse do Logs, compraram o Bang no Landin, e vai dando muito certo. O Landin chega nas costas, mas não encontra mais ninguém, o Duelin consegue 2 kills, 1 kill pro Landin, 1 kill pro Logs, 1 kill pro BDZ, e já garante o primeiro round sem nenhuma eliminação. Não perdeu ninguém, a galera do Fucking Five, né, e você vai falar, pô, mas perder um jogador não faz diferença nenhuma, né, pra um round não, claro que faz, cara. Cada kill que você consegue é 300 dólares de ganhos, e se você gastou todo o seu dinheiro no round anterior, no round pistol, é impossível você ter dinheiro pra comprar uma Scout, por exemplo, ou um P7, se você não tiver levado ninguém. Então, a equipe do Fucking Five garantiu que o Open Gate não teria feito nenhuma Scout, que é uma arma muito perigosa, dá pra ser utilizada muito bem. Delinho e o Valgosta tentavam segurar B2, os dois já caíram, só conseguiram levar 3 jogadores. Vai agora o BDZ chegando pelo Duto e surpreendeu o Luke, e finaliza o AMD que já estava bem lesionado, vai garantir o ponto do Fucking Five. Forçaram do Pingate, tiraram duas armas, tudo bom, mas longe do ideal, eles queriam pelo menos arrancar um punch da C4, e não conseguiram fazer isso. Mag-7 no DLin, 3 famas e uma P90, duas armas jogadoras do Fucking Five, né. Nesse round eles poderiam ter gasto dinheiro numa SMG, pra juntar uma graninha a mais, né. Pra fazer aquele dinheiro bônus, o Ludin foi tentar fazer o varado, o jogadorzinho ruxando pra cima dele, acabou escutando errado de onde vinham os adversários. Logo, se conseguiu levar o AMD na passagem do bomba, o C4 tá por ali, o Davietti. Vai querer impedir o punch da C4, o BDZ conseguiu atrapalhar ele, o Luke, e o Davietti levou vantagem. Levou o segundo jogador, 3 kills pro Davietti nesse round, mas acabou. É por aí, a C4 será defusada pelo Fucking Five, mas esse round sim. Agora sim, foi um round excelente pra equipe do Open Gate, e não foi nem um round forçado, foi um round eco total. Acabaram surpreendendo demais o Landin, que tava varando aqui o cara do metal, quando entrava todos os terroristas do seu lado. Dá-lhe o P no Landin, duas famas, uma M4 a 4, uma M4 a 1, versus 5, a C4 a 47. O Biel vai chegando pelo meio e vai rapidamente o Fininho pra ajudar ele, e domina o Biel rapidamente a passagem do adulto, né? Pede pra Ezinho, jogador CT, mas vai ser tarde. Já vai ser tarde, logo percebe isso, faz a Monotov dele e recua. Enquanto isso, avançado na B, o Vagossa não leva o Luke e é o C4. Não ganha muita informação quanto a sua equipe domina a bomba também, com essa smoke avançada, enquanto avança o Landin pela A, pra buscar mais um jogador vacilando. Fininho e o Biel, os dois estão aqui pelo meio, Então, o MD esperando um erro do seu tempo, parece que não avança mais, até agora não aconteceu. Faz uma flecha aqui, pra poder avançar em direção à sua base. Biel e o Fininho continuam os dois ali pelo meio, não saíram de posição, estão esperando ainda o erro do adversário. Vai aparecer o Landin pelo meio, quer pescar, está escondido do Fininho. Está escondido do Fininho, não apareceu até agora. E o MD está por aqui, por fora. Enquanto saiu, entrou no duto, na verdade o Biel, levou o primeiro jogador, vai encontrar o Deni, leva o segundo, vai caindo a casa, já deixa igual, 3 contra 3, o BDC está em posição... Estava em boa posição, se não fosse posição melhor ainda do Fininho. Buscou mais um que o MD, fica então 2 contra 1. O Landin está sozinho, mas ele faz o trabalho necessário. Ele levou o cara com a C4, consegue recuar, a C4 não vai ter a tempo de ser plantada. O MD está procurando o jogador do adversário. O cara perdendo o ponto por conta disso. 4 contra 0 para o Fuckin' Five, no mapa passado o Fuckin' Five saiu vencendo o Pistol, e no primeiro armado já sofreram uma derrota. Aqui não, aqui eles conseguiram garantir com bons avanços. O Pendant vai tentar fazer um outro forçado, tentar avançar rapidamente para dominar o meio, mas bem freados por flashes e smokes dos CTs. Uma das flashes foi o próprio terrorista que fez, que acabou se cegando, né? Mas, mas enfim. Isso aqui é a Liga de A Razer, segunda divisão, galera. Segunda divisão, apoio do Game Talk, da Bank, da Razer e hoje da Flitz Games, também ajudando essa competição. O Landin vai recuar, escutou, fez barulho pra caramba, o Landin tentou sair da metal pra buscar o jogador recuando, o Logs estava pra ajudar ele, conseguiu a animação rápida. A porta ficou aberta, o Logs fica preocupado quanto a isso, ele não tem vida tranquila, escondida atrás da imperadeira com a porta aberta dessa forma. Vai vir do Luke, que foi devagarzinho, o homem desapareceu direto, o Landin acertou mais um, falta o Luke e o Biel, apenas o Biel é eliminado, o Luke contra o Logs com o lado da mão, consegue levar melhor com a sua Galil, mas agora ele está sozinho contra todos os jogadores CTs, já levou o primeiro, vai vir encontrar o segundo, já é o Landin também, é dar o Pedro Apada, ele pode fazer o estrago, esse quanto de vida é suficiente pra ele trabalhar, mas ele está com pouquíssimo tempo, os jogadores CTs não vão vir pra cima dele, pelo menos não antes desse tempo acabar, eles vão só chegando devagarzinho, o BDZ vai marotar no canto direito, provavelmente não vai esperar por isso o Luke, 5 segundos soltando, na hora que acabar o tempo, vai atropelar aqui o jogador, o BDZ, também vem que o Evergosta, conseguiu buscar o primeiro Luke, mas tentou escapar do DELIN, eliminado, ponto do fucking 5, sem nenhuma grana guardada pelo Luke, vejam que ele está com 850, no início desse round, a equipe do PNG está decidindo se eles vão forçar esse ponto ou não, não está muito interessante para eles forçarem não, mas eles forçaram, eu diria que seria mais interessante eles fazerem uma pistola com colete, e no próximo round veio muito bem armado, o AMD que jogou bem demais no início da Overpass, por enquanto na Cache ainda não encaixou seu ritmo de jogo, DELIN, o fundo do Bambu B vai fazer uma HE para atrapalhar um pouco a entrada, vai ser boa a HE, deu muito dano, 4 de vidro Luke, 52 MD, 37 fininho, muito cegos também, boa flash do CTs, vai fazer um estrago com o AP2000 agora, o jogador CT, logo vem pelo duto para acabar com o último jogador vivo da equipe terrorista, então nada feito nesse esforçado, por parte da MD, o resto do time ficou no eco, e agora sim teremos o dinheiro para o AF, teremos um round completamente armado, cadê a galera, ativa no chat, estão um AFK, como assim cara? MDZ vai vindo para aqui, vai dar a cara no meio, tem vários jogadores terroristas na tela dele, e ele já acabou caindo, nas mãos do primeiro, DELIN levou o segundo jogador terrorista, bem ao trás de volta, deixando o trigo igual a 3x3, foi exportado o CT, mas não foi eliminado, DELIN consegue recuar em direção, a bonsai cheia vai ficar encarregado de segurar o meio, enquanto segura B, o Vogossian, e segura A, o LANDIN, vem pescar aqui o fininho, vai encontrar com o LANDIN, não, ele ficou meio corvo, ele ficou, uma posição que o adversário conseguia ver onde ele estava, e ele não conseguia ver o adversário, vejo agora o passagem do Vogossian, cravado só, procurando o terrorista, passando para o base do CT, se escondeu agora no fundo do bomba, o Biel e o Danviat vão chegando, que talvez mais perto, ele não está pegando informação nenhuma, rolou uma flecha para ele dar a cara, mas já chegou, passou para a esquerda dele, o terrorista, ele está preocupado com o cara da direita, já foi eliminado o segundo, o jogador vira o round completamente, o Pengate, jogou mal, agora o Vogossian perdeu completamente a informação, ele não ficou esperto com o possível avanço dos terroristas, o outro vai chegando bem no LANDIN, as costas do Viet, é só ele buscar a eliminação, ele não abriu, ele não abriu o pico suficiente, agora só acertou o tiro na nuca, conseguiu a eliminação, vira então um contra um, LANDIN vai buscar aquela K-47, vai vir para cima do C4, dá tempo de garantir o round ainda, espera o erro do Biel, que vai aparecer para cima dele, subiu no bomb, na hora que ele pulou, o Biel conseguiu dar uma vantagem, bela virada de round, o Viet e o Biel, os dois sozinhos, conseguiram garantir, um round de dificílio, para o Open Gate 6x1, GANK DO LUTO CASTERES, sejam bem-vindos guys, família, família Teres aí, sempre ajudando, valeu Luquinhas, muito obrigado, pelo GANK brother, o pessoal que está chegando agora, mais uma vez, seja bem-vindo, nós estamos acompanhando, na verdade, a primeira semifinal, da Liga de Reis de 2ª Divisão, na primeira semifinal, o Fucking Five contra o Open Gate, o Fucking Five já venceu, o primeiro mapa do confronto, e vai vencendo, por enquanto, o segundo, na segunda-feira, vai ter a segunda partida, dessa, dessa, Liga de Reis de 2ª Divisão, na segunda-feira, tem Fake One contra a 2TheTopGaming, e na quarta-feira, vai ter a grande final, porém, próxima transmissão, que nós temos marcados, aqui no Twitch.tv Bar Games Academy, será amanhã, amanhã, domingo, a partir das 2 da tarde, tem Cage Stars, contra Mastermind, às 17 horas, tem Dexterist Team, contra a equipe, do Rampage Killers, e, às 20 horas da noite, às 8 horas, teremos, então, a grande, final, do vencedor, dos semifinais, então, muita ação, para acompanhar, aqui no Twitch.tv Bar Games Academy, amanhã, no Domingão, no Domingão, Domingão, do Bigdão, seja bem-vindo, galera, muito obrigado, pela presença de todo mundo, valeu, Lucas, mais uma vez, o Gossi agora procurando, e acertando o loot, já conseguiu a eliminação, era apenas um round de épico, e onde o Gossi vai fazer, um 3 kills para ele nesse ponto, sobre a saúde do Viet, vai ser atropelado pelo Dering, não dá mais tempo de defutar, esse C4, eles vão querer correr, pelas suas vidas, para guardar essas armas, vai conseguir fugir, vai conseguir fugir, só o Lanjin, para a sorte dos terroristas, o estrago foi, não foi tão grande, teve chance, de fazer um 7x1, aí de novo, o Fuck5, mas, ficou no 6x2, Smoke do Biel, Sanchez, Smoke dele, para ficar aqui, atrás do, 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 do direito, para tirar a visão do jogo, você tem, enquanto vai, vindo por cima, o fininho, levou o BDZ, mas não antes do BDZ, já levou as companheiras de equipe, C4 fica dropado pelo meio, entra o bloco, nessa região, sem, muitas cerimônias, sem muita preocupação, com o adversário, contra o meio, desse smoke, se o Lanjin, conseguiu levar o primeiro jogador, tenta levar um segundo, o cara levando a vantagem, para o seu do look também, sobra agora, o Tão Fininho, e o Danviet, Danviet, Danviet procurando, nas costas, nas costas, está um vogócio, avançado da B, boa posição, para garantir o round, podia esconder, um pouquinho mais, do que isso, ele está bem, bem, aí, assim, agora sim, agora está a posição, excelente, para marotar, aqui na passagem da B, o pessoal do Pequich, está sendo bastante cauteloso, não deram a cara ainda, para onde que eles, vão querer trabalhar, esperam, um erro do CT, não, você tem que ir, tentando pegar a informação, por enquanto, não vão conseguindo, mas eles fizeram leitura, de bom sitear, que é, a leitura certa, desse round, onde, não tem ninguém, agora está chegando, o Landim, por ali com o 8 de vida, vamos ver o que ele consegue fazer, ele precisa buscar, pelo menos o jogador, para facilitar, para o Vogócio, a situação dele, está no cantinho esquerdo, o Danviet vai entrar, e olhou, mas ele não acreditou, ele olhou, mas, ele viu, mas não acreditou, só deu uma olhadinha, para o lado, acabou não dando certo, o Vogócio tem uma HE, vai finalizar o jogo do terrorista com ela, não, foi muito forte, passou direto, o terrorista, acabou sendo, protegido por essa, por essa, por o container, vermelho, mas, deu tudo certo, o Vogócio já consegue, finalizar o conto. Tec9 no Biel, Tec9 no Finin, pt-53 jogadores, Landin vai avançando agora, aqui pela parte metal, levou o primeiro, vai levar o segundo, o Loxx, na verdade, levou o primeiro, Landin leva o segundo, mas acaba sendo disparo, de 4x1, acaba sendo atrapalado, pelo Doviet, mas, olha só, um round de eco, do Open Gate, ficou só por isso mesmo, uma eliminação, consegue recuperar, todas as asas, o F&5, 8x2, 8x2, foi vantagem, bem grande, aqui no confronto, contra o Open Gate, cara, Cache, falei a mesma coisa, da Overpass, mas eu acho que, a Cache é um mapa, onde a vantagem é CT, porém, nem tanto, então, o F&5, alcançando esse resultado, de 8x2, é muito bom, para ser aqui, muito bom, para a partida, para eles, Veste na cara do Vogos, fica muito cego, não consegue se esconder, agora, vai vir o jogador terrorista, vai demorar um pouquinho, fez com que ele recuperasse a visão, e encontrasse já, uns tiros do primeiro terrorista, o Gaeta também, tira mais um pouco de vida do Luke, e, troca de ideia, a equipe terrorista, não, antes de deixar o Don Viet, marutado, aqui na região do Doutor, tem 3 jogadores de certeza, por aqui, o BDC marcando no meio, e avançado no galpão, está o Lanjinha, avançou, buscou muito bem, o primeiro kill, se esconde dos tiros do AMD, mas aí veio o Biel, para conseguir trazer, a vantagem, para sua equipe terrorista, o Lotova de BDC, impede os planos, a equipe TR, que vai rotacionando, de novo, é a tática Scooby Doo, vão andando em direção, agora, ao Bombsite B, Bogos, Sandelin, e BDC, são os últimos 3, e o BDC está pelo meio, o Luke está marcando, a retaguarda, o Dan Viet dominou, o Bombsite B, para sua equipe, Biel chegou por aqui, pelo Bomb, a C4, será plantada, não há o que fazer, para impedir, esse punch, beleza, e vai vir pelo Duto, com outros 2 de lado, deu bastante dano no Biel, conseguiu finalizar o do Viet, começa bem, mas olha, só que bala, que toma do MD, o BDC chegando, apareceu, o Biel conseguiu a finalização, o Biel com 20 de HP, fazendo o estrago necessário, para garantir o terceiro ponto, do Open Gate, finaliza o round, 8, fucking 5, 3, o Open Gate, o Open Gate, o CZ no DLin, o Desert Hill no Landin, 5, 7, no Vogos, no Logs, e o P-Discuit no BDZ, do outro lado, o Open Gate, todos os jogadores, são só de AK-47, é um dieco do Funk 5, mais uma vez, o Open Gate, venceu poucos rounds, mas venceu rounds importantes, que quebram a situação financeira, do Funk 5, podem garantir já o 4, só que, 4, só que está péssimo, esse round para eles, recuperou o AK-47 Logs, recuperou o AK-47, daqui a pouquinho, o BDZ, o Landin deu a cara, e já acertou os tiros, para cima do Luke, vai ser atropelado, pelo AMD, e cai ao mesmo tempo, o Vogos, e sobrevive só os dois, a caça, o Logs, vai encontrar o Omegu, na saída do Smoke, não conseguiu levar mais ninguém, não consegue levar mais ninguém, acabam, a Smoke na hora, e o BDZ, vai chegando nas costas, esses terroristas, pode tentar, pode surpreender, não tem ninguém, marcando essa passagem, vai vindo pelo Walk, vai querer plantar C4, aberto o BDZ, mas ele não vai acelerar o passo, não vai acelerar o passo, vai chegar agora, o BDZ está de meio de lado, mesmo assim, conseguiu se virar, e levar vantagem, e levar o, 4º ponto para a sua equipe, 8x4, Pessoal, o Fuckin' Five, neste final, nesta Liga de Arraso, segunda divisão, ficou em primeiro colocado, eles não, não sabem o que é perder, mesmo a equipe, que também chegou, nas cortes de final, da Liga Razor, mas, acabaram, na Liga Razor, sendo eliminados, nas cortes de final, contra a equipe, da Kale Stars, esse aqui, é um dos mapas, que eles mais jogaram, durante, o campeonato, Cache, nenhuma equipe, conseguiu derrubar eles, da Cache, durante essa Liga de Arraso, Clash do Delim, para dar cara, queria buscar o B, mas não conseguiu, acabou sendo eliminado, melhor para o P, vai conseguindo abrir, mais um round, querem buscar o 5º, 6º, 7º ponto, fechar muito bem, o primeiro half, Logs, avançado aqui pelo meio, vão vindo os terroristas, do P, eles fazem bastante, para todos os cantos, mas, parece que a entrada, de verdade, vai ser para A, foram 2 pela B, e o Logs, está avançando, nas cotas, os terroristas, vindo para A, só que não, eles vieram o pezinho, vieram o pezinho, ficou só a C4, para trás, ficou só o look, para trás, Logs, pode encontrar essa informação, seria importantíssima, para a sua equipe, encontrou o jogador, de costas, eliminado, já sabe, também, que os jogadores, estavam pelo meio, não, para onde, que eles estavam, que estavam, indo para o galpão, vai ser silvichada, aqui para o CT, vai ser silvichada, para o galpão, Logs, deu a cara, resputou o jogador, chegando para cima dele, segura o outro lado, o BDZ, BDZ vai chamar atenção, ainda de longe, Logs, vai aparecer, eliminado, na mira do Deviate, três segundos, faltando, sozinho, vivo, o BDZ, ele vai levar o Deviate, não precisa sobreviver, agora secapou do MD, quatro segundos, sobrando, três segundos, dois segundos, o MD veio, e conseguiu, no último segundo possível, a eliminação, salva, a equipe do Open Gate, para esse round, que seria, péssimo, um desastre, perder esse round, deu tudo certo, Andin, Logs, os dois, vamos setear, pelo meio, sozinho, o BDZ, na beta, o Vogossi, o Delin, o Vogossi que vai avançar, com o Five Seven em mão, já exportou o primeiro jogador, tentando eliminações, com essa arma, mas se fosse eu, eu acerto um tiro, de Five Seven, Logs conseguiu, já eliminado o Deviate, vai fazendo um estrago bom, com a pistola, recua também, na visão dos adversários, entra da cara, de novo, para enfrentar, de frente, o terrorista, que já tirou, a sua fuça, o Vogossi vai, opa, Hs do Vogossi, finalizou, o fininho, o BDZ, vai chegar pelo duto, o BDZ, está cravado, escapou do tiro dele, o BDZ, o BDZ, não consegue trazer, essa vontade, para sua equipe, enquanto vai chegando, logo, agora, pela base, esse quarto, ainda não foi plantado, o BDZ, levou nas costas, o Luke, sobra o Biel, aqui na região 3D, e o MD, para o Bomb, só que esse quarto, está escondido, se pegar o kill, passar para o Bomb, rapidamente, o primeiro jogador, o Lott, está chegando, em boa posição, para finalizar o MD, vai entrar cravado, encontrou, não entrou cravado, melhor para o MD, já conseguiu levar vantagem, BDZ, a cara levou, segura o jogador, falta só mais um, contra um, mas esse virou, a tempo de levar o Biel, fez agora, não precisou de ter outro reflexo, mas vai garantir o ponto, para a sua equipe, no Fakim Five, vai garantir o nono round, num eco, acho que eu falei muito cedo, que o Fakim Five, estava fazendo um bom round, falei que quando estava com oito, eles estavam muito bem encaminhados, não sei o que, aí de lá para cá, foi só derrota, 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 quase, chegou no sexto ponto, o Open Gate, para a sorte, o Fakim Five, conseguiu frear eles no quinto, olha só, o que aconteceu, que foi uma smoke na cara, do BDG, perdeu um pouquinho de vida, logo, está junto com ele, passagem no meio, o Fininho e o Luke, já subiram, o outro caiu na B, o Biel avança, por dentro dos smokes, para levar o Delin, para levar o Delirio, a torcida, da equipe do Open Gate, apareceu no meião, perdidaço, o BDG, já acabam sendo eliminado também, o Doutor está limpo, o Biel não precisa marcar ali, então o time dele, tem o domínio no meio, faltando um pouco de comunicação, agora para a galera do Open Gate, quando logo se traz de volta, o round leva, o primeiro jogador, ele quase leva um segundo, por aqui, enquanto o Lanjim, leva, ele e o MD, se movimenta bem, escapa o giro do Anviet, procura o Semmira, mas não tem muito sucesso, o Biel, eliminado lá na B, se o 4 ficar dropado, dentro do Galpão, o Danviet vai ter que chegar até lá, e para isso, ele pode passar na visão do CT, se pelo enquanto não passou ninguém, o Logossi está bem recuado pelo meio, o Vido Ivert vai chegando no Galpão, buscou esse 4, vai voltar em direção ao site A, pareceu jogar por cima, já foi estreifado, o Vogossi, o Vogossi vai vir para cima, não quis nem saber, vai deixar o golpeiro dele sozinho no X1, se perdesse, se perdesse o X1, o Vogossi vai deixar o Logs em apuros, mas o Vogossi não perdeu, não vacilou, garante o 10 mil pontos do fucking 5, então, nas contas foi sim, uma boa metade, para a equipe do fucking 5, Bom, valendo, segundo half da partida, pode ser o último half dessa semifinal, pode ser eliminada, dessa Liga de A Razer, segurou a divisão, pessoal do Open Gate, se perderem, 6 rounds, o Vim vai entrando, consegue olhar a espelha do MD, para abrir bem, o jogo, só que aí, o Luke e o Filminho, conseguem trazer de volta, um kill para cada um, se 4 será plantada, vai ser um after punch, 4 contra 3, que vai jogar agora, a galera do Open Gate, mas o Landin vai fazendo, uma boa movimentação, vai indo pelas costas, se demorar um pouquinho mais, a equipe do fucking 5 vai pegar, o Alphip Gate, não, o Daviate deu uma nadinha, estava esperto quanto a isso, mesmo assim, acabou caindo nas mãos do Landin, o Vagosta dentro do bom, sozinho, encontrou o Luke, no meio do caminho, fica cercado pelos dois jogadores, um na frente, um atrás, escapa dos tiros do Landin, o Vagosta aparece para finalizar, então deu muito certo, a leitura de round do Landin, para ir dar a volta, era algo muito utilizado na NUC, no 7.6 principalmente, você plantava C4 para fora, se você tivesse tempo, você dava a volta no miolo, você dava a volta no miolo, ia lá para fora, e chegava pelo terra, para finalizar o round, foi o que fez praticamente, o jogador do fucking 5, 11 a 5, faltam 5 rounds, se deixaram esse confronto, e aí eu quero avançar aqui, não, vou recuar, flecha para avançar, no galpão, o MD já foi eliminado, não conseguiu fazer de volta, mas abre a porta de metal, e mudou para buscar mais um, caiu o outro, caiu para o Luke, encontrou uma K47 tropada, vai marcar a passagem do galpão, condiciona a base terror, do invete eliminado, então já sabem onde está o último CT, sabem que o último CT está para B1, C4 já vai andando em direção B2, enquanto o Logs enfrentava, e toma essa, toma esse HS na cabeça, como diria o Bida, enquanto o C4 será plantado aqui, o site B pelo BDZ, vai plantar aberta para o duto, ele não está marcando o duto não, ele está marcando lá pelas costas, ele está segurando o Molotov, não por isso que eles plantaram C4 aqui nesse canto, se o Molotov vai ser boa, seria boa, o Molotov cairia aqui no fundo do bomba, se por acaso ele estivesse defusando o C4, conseguiria facilmente finalizar esse ponto, o fucking 5, 12x5 para o fucking 5, o open gate vai para um eco, e é o último eco deles da partida, eles não tem mais espaço para fazer isso, tem que juntar o dinheiro agora, e tem que vencer round por round, eco postaram para o meio, colocaram todo mundo aqui, mas não comecei muito bem, já pegou o primeiro kill, no pezinho ali no BDZ, leva o segundo jogador do Logs, vai avançando pelo meio, onde está o MD, utilizando a posição do feio, não, não conseguiu subir a posição do feio, fica no meio do caminho, já é eliminado, e é o também cabo caindo, sobra só o Doviet, no bom site A, já foi explotado pelo Vogossian, vai tentando chegar até a porta, encontrou, conseguiu escapar da visão do adversário, mas por quanto tempo, o Vogossian vai chegando para aqui, cavou, controla no descendo, olha, o Vogossian apinou muito, agora acaba caindo, deixando uma galil para o Doviet, quem sabe pode fazer um estrago maior com ela, isso não, o Logs acerta o tiro de Tecnóvila à distância, e garante o 10 no terceiro ponto do Funk 5, Pida, você é gordo, não importa, pô, o que que não importa? Mas enfim, não era hoje as 20 horas, não sei o que você está falando, parceiro, hoje, está rolando só, essa semifinal, só vai rolar essa semifinal da segunda divisão, onde o Lanjin consegue pegar o QP do Luke, complicando de novo, cara, está muito difícil para o pessoal do Open Gate, perdendo rounds importantes, tomando a primeira eliminação rápida, já para o Funk 5, e aí vai fazer a entrada para o Bombo Site A, a equipe terrorista, o MD recupera dentro do bom, vai rolar flash na cara dele, eles conseguem se esconder dentro do bom, mais flash vindo, enquanto vai plantando o C4 terrorista, ou melhor, eu juro que eu vou fazer o QP do C4, juro que eu tive o QP do C4, posso estar maluco, PGZ, leva dois jogadores, leva dois logs, e o Lanjin, leva mais um, eu achei que a gente ia plantar o C4 aqui atrás, não sei se vocês estão sabendo, mas no Bombo Site A, você pode plantar a bomba aqui atrás, e existe uma tática, onde as equipes fazem smokes em cima, embaixo, aqui, dá para tirar a visão da ligação, e da base CT, e o cara vem aqui e planta, não foi o caso, vai no pé da mão do Lanjin, aqui eu vou acertando entre, as pernas do jogador do Open Gate, não é vieste avançado, consegue buscar vantagem para a sua equipe, e já deixa com 3 de vídeo logo, em vez de smoke, logo esse que vem avançando, que não é um louco, o Dr. Vogossi vai soltando, todos os tiros levam os dois jogadores, com o mesmo recoil, alinharam para ele, o AMD vai marcando aqui na base, o Fininho vai ajudar, dá para ajudar, tentando levar quase, foi muito perto, vai lá do PC do BDZ, smoke por cima, Molotov, vai jogar muita coisa, pessoal do F5, e avança no meio da smoke MD, vai surpreender, o BDZ não está esperto contra isso, mas levou vantagem ainda assim, um contra dois, o Fininho, com um scout apenas, em suas mãos, sem defuse kit, vai ter que torcer, para um erro muito bobo, da equipe terrorista, encontrou ele de lado, Lanjin, errou o tiro da WP, acertou, o primeiro de P1050, vai tomar um pouquinho de dano, vem o BDZ, olha só, levou o BDZ, já o CT, tem uma Molotov, o Landin, vai fazer ela, está se alinhando, jogou a Molotov, para garantir o round, não tem como, opa, errou, errou, não, acertou, acertou o Molotov, não tinha o que fazer, o Fininho, nem defuso ele tinha, e acaba sendo eliminado, 15 a 5, cara, 15 a 5, para o fucking 5, para fechar já, essa partida, para avançar, para a grande final, como, né, grande favorito, para finalizar, em primeiro colocado, a competição, e garantir, premiação, que é boa, premiação em reais, premiação em produtos Razer, também, se eu não me engano, primeiro colocado, ganha, ganha 5 Mouses Razer, Abyssos, e 5 Ciclosa, acho que é isso, acho que é isso, quando eu peguei, quando eu pensava, eu peguei, a gente conseguiu garantir, o round rapidamente, desculpa, todas as informações, do campeonato, vocês encontram, no site da Gamesacademy, gamesacademy.com.br, manda aí, a Liga de A Razer, essa aqui é a segunda divisão, amanhã, tem as finais, da primeira divisão, a partir das duas da tarde, teremos marcado, Cade Stars, contra Mastermind, às duas da tarde, às cinco horas, tem Dexterity Team, contra Rampage Killers, e às oito da noite, é a grande final, quem que vai ser, o nosso primeiro campeão, da Liga de A Razer, da primeira divisão, Luke já eliminado no meio, por enquanto, o nosso primeiro finalista, da segunda divisão, vai sendo, o Fucking Five, marcando pelo duto, aqui o Dan Viet, deu as costas, lá para o avanço, do Miolo, contra o Olin, de Time MD também, está em posição legal, a equipe CT, não está impedido, posição legal, enquanto o Fininho, já conseguiu levar o BDZ, e consegue recuar em direção, não, não consegue recuar em direção, Dan Viet, o Biel, o Biel se mata, ali pelo meio, tudo nas mãos do Dan Viet, um contra quatro, responsabilidade gigantesca, o Md já saiu, não confia, no seu jogador de equipe, vai vindo o Dan Viet aqui pelo meio, e faz a entrega, a posição com a flecha, e é eliminado, quatro kills para o Landin, para fechar esse jogo, em 16x6, o Open Gate, acaba perdendo mais um, mapa 2x0, para a equipe do Fucking Five, que eu falei, os caras jogam muito bem, na cash, eles eram, eles estavam invictos, nesse mapa, eles estão invictos, nesse mapa, na liga GA Razer, infelizmente para eles, na liga Razer, não foi o mesmo resultado, eles estavam sendo desclassificados, eliminados a competição.